O FNAF Doom 1 do Roblox atualizou. Bom, o jogo que está aparecendo na tela foi hoje atualizado. E cara, que menu magnífico. O jogo tá incrível, Brog. Parabéns. Talvez traga vídeo jogando o jogo dele no meu canal. E também com os vigias da noite. Agora vocês e seus amigos podem jogar FNAF Doom 1 no Roblox. Fui!